Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Pagina Praia Grande Região Já tá com duas semanas da minha cebolinha aqui na minha hortinha E eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando Eu acho que eu fiz alguma coisa de errado, mas... Vou mostrar aqui pra vocês Então, essas daqui são as minhas cebolinhas, né? Mas isso aqui tá vendo, ó Elas ficaram meio caidinhas aqui, ó Teve umas que ficaram até grandes, né? Aí outras já tão saindo brutinho Eu sei que eu fiz alguma coisa de errado, né? Não sei se também tá certo, assim Mas tá vendo? Elas parece que ficaram... É com pouca força, né? Aqui, ó Aí vamos fazer o que? Eu vi no YouTube que o pessoal acaba cortando, né? Fazendo a... A poda, né? Dela Bom que eu já vou comer uma cebolinha já, né? Essa daqui já é a segunda semana E... Vê o que acontece, né? Aqui, tomara que cresça forte, né? Vou cortar só isso daqui, eu vou deixar... As mais novinhas É... Que tão saindo aqui, ó Tá vendo? Tá saindo mais algumas outras Aí eu vou deixar, né? Vou só cortar... As maiores só aqui, ó Com a tesourinha Depois eu já vou pegar e vou... Usar nessa... Essa cebolinha aí Vamos ver o que vai acontecer Eita, aqui lá do outro lado Essa daqui eu já vou cortar as duas, né? Cortar as três logo aqui Já fica... Bem pequenininha Mas tá vendo? Tem algumas que saem bastante, ó Aqui, ó Tem outras que saíram três De uma só Eu não sei se na hora de tirar Eu também tirei Muita, né? Mas aí a gente tá Podando elas, né? Deixando elas bem pequenininhas Pra ver O que acontece, né? Mas é isso que eu queria mostrar, né? Eu acho que eu fiz alguma coisa de errado Mas ficou bem bonitinho aqui assim agora, né? E vamos aguardar pra ver, né? Tá vendo? As folhas meio que secam Essas duas secaram, mas... Nasceram novas, né? O bom é que nasceu novas aqui E parece que com mais força do que as outras E vamos ver, né? Vamos aguardar Deixa eu cortar mais uma aqui, ó Essa última aqui Vamos aguardar Eu também fiz algumas coisas diferentes, né? Não coloquei areia Só coloquei aquela... Terra que o meu vizinho me deu Mas é isso aí Tchau, tchau Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo Agora eu vou fazer Um vídeo quando eu estiver com um mês, né? Já tava com 15 dias Cortei elas E agora é o próximo É um mês de vida